Jovem Pan contra a dengue Infelizmente as medidas, somente as medidas de controle do mosquito não tem sido efetivas, tanto é que a dengue continua a se expandir. Outras estratégias são necessárias, a chegada de uma vacina sem dúvida pode trabalhar, pode ser uma estratégia que somada ao controle do vetor, do mosquito transmissor, pode ser muito útil no controle da doença. Infelizmente a vacinação chegou neste primeiro ano com uma quantidade de doses muito pequenas. São 6 milhões de doses, será possível vacinar 3 milhões de indivíduos na população brasileira, porque são duas doses para cada pessoa. Então vacinar 3 milhões de pessoas neste ano pouco impacto terá no controle da doença no país como um todo. Vai proteger, é claro, o indivíduo vacinado, nós vamos começar a produzir uma quantidade na população de protegidos, mas é insuficiente para controlar a disseminação da doença. Nós precisamos aumentar o número de vacinados, quer seja com a vacina hoje disponível, com novas vacinas que vêm por aí, a vacina brasileira do Instituto Butantan está em fase final de desenvolvimento. À medida que nós acumularmos um número maior de vacinados, a chance do mosquito encontrar alguém com dengue diminui. E consequentemente a gente caminha no sentido inverso do que nós estamos caminhando hoje. Muita gente doente e muito mosquito. Temos que reduzir a população de mosquito e reduzir o número de doentes com a vacinação.